Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva da Academia de Radiologia. Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o controle automático de exposição, o famoso AEC. E se você acha que esse vídeo é importante para você e para os seus colegas, compartilhe nas suas redes sociais e não esquece de deixar o seu joinha e também não esqueça de deixar aqui nos comentários abaixo os assuntos que você quer ver nos nossos próximos vídeos. Então vamos lá aprender sobre o AEC. Então vamos aprender sobre o controle automático de exposição. Então esse nome AEC vem justamente aí do seu nome original do inglês. Então a finalidade desse sistema é justamente gerar a exposição correta para cada tamanho de paciente com o objetivo de vai reduzir as exposições para que gere exposições mais adequadas para cada tipo de exame, para cada tamanho de paciente que a gente tenha e com isso vai reduzir repetições dos exames e aí como consequência reduz as exposições dos pacientes que é o mais importante. A gente está pensando aí nesse caso em proteção radiológica para os nossos pacientes. O princípio de funcionamento. Então o raio-x, ele vai, a radiação vai chegar até o IP, o image plate ou mesmo o K7 e aí consequentemente chega numa câmara de ionização e aí nós temos uma detecção dessa radiação num sistema de detectores de estado sólido podendo ser. Isso gera um sinal elétrico e aí essas câmeras têm um valor pré-determinado e o sistema de controle automático de exposição, ele vai interromper a exposição. Então vamos falar aqui do princípio, então veja aqui na nossa estativa você tem aí o posicionamento das três câmaras de ionização ou dos nossos detectores. Então nós temos um central e tem dois aí, um no lado direito e um no lado esquerdo. E como esse sistema funciona? Qual o seu princípio de funcionamento? Então a radiação que vai chegar ou no IP, que é o image plate, ou no K7 ela vai ser detectado por essas câmeras de ionização ou podendo ser também detectores de estado sólido e isso gera um sinal elétrico. E aí existe lá um valor pré-determinado para essa quantidade de sinal elétrico. E aí quando atinge esse valor pré-determinado esse sistema, o AEC, interrompe a exposição. Então você está vendo aí quando esse sistema está posicionado na mesa então a gente tem aí o sistema AEC, que é formado pela câmara de ionização então ela que vai quantificar aí a radiação que vai atingindo o sistema de receptor de imagem. Então esse sistema, quando ele é digital, ele vai medir a relação sinal-ruído o nível de ruído da imagem e a gente tem um ajuste aí da técnica KV, o tempo e a corrente elétrica, o MA. Então esse sistema ele é composto por três câmaras então podendo ser câmara de ionização ou detectores de estado sólido ele também é composto por um capacitor elétrico que vai, ele é responsável pelo armazenamento das cargas e aí existe um dispositivo chamado Tyratron que tem, ele tem um valor de uma carga pré-determinada então quando chega aquele valor determinado de carga para aquela densidade ótica, no caso do sistema convencional ou no caso da relação sinal-ruído para sistemas digitais existe lá um switch que ele vai desarmar e aí ele finaliza a exposição então esse sisteminha você está vendo aqui na figura ao lado então esse sistema ele vai controlar aí a densidade a densidade ótica para o sistema convencional porque a radiação que é produzida aqui no tubo vai passar, vai ser uma parte dela vai ser atenuada pelo paciente aqui a gente tem também o sistema as grades que vão atenuar, absorver a radiação espalhada e logo na sequência a gente tem o sistema AEC e só depois a gente tem o sistema aí de receptor de imagem então esse sistema AEC ele age como um timer para o circuito de raio-x e aí ele vai desligar o raio-x quando a quantidade de radiação que já foi pré-determinada ela atinge o detector então veja que aqui nesse esquema o raio-x atinge a câmera de ionização o mesmo sistema e vai produzir aí elétrons vai ionizar o gás que está nessa câmera e aí vai produzir cargas elétricas essas cargas elétricas vão acumular lá no capacitor que a gente viu e quando chegar um valor pré-determinado o sistema vai desligar o feixe de raio-x e a exposição é interrompida então é assim que funciona o AEC que é o controle automático de exposição então espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse sistema e a sua finalidade se você gostou desse vídeo deixe seu like compartilhe nas suas redes sociais e eu vejo você no próximo vídeo e não se esqueça se você quiser também aprender outros assuntos quiser ler os nossos posts não deixe de acessar o nosso site é o www.academiaderadiologia.com então eu vejo você no próximo vídeo ou então eu vejo você no nosso site tchau, tchau